Boa tarde meninas, meu nome é Fabiana Carla, eu sou da Segão Importadora. Essa é a minha primeira caixa que chegou hoje pelos Correios, então eu vou abrir com vocês. Eu pedi, meninas, para poder retirar as embalagens das roupas. Como eu comprei mochila escolar e ela era grande, e como as roupas que eu pedi não é para presente, mas é para mim, para o meu uso, para os meus filhos, então eu pedi para colocar sem a sacolinha plástica, para ocupar menos espaço dentro das mochilas. Então vamos conferir se realmente chegou. E também não veio a nota fiscal que eu pedi para retirar, não veio, mandou tudo certinho. Aqui eu pedi uma mochila escolar da Disney e uma lancheira para o meu menino, que é 15 dólares a mochila, mais 6 dólares a lancheira, que saiu em torno de 22 reais, 22 dólares, desculpa. Uma mochila dessa no Brasil, em torno de 300 reais e 200 reais a lancheira, eu estaria pagando 500 reais no jogo, para mim saiu 22 dólares cada jogo. Então vamos retirar o que tem aqui dentro, vamos ver o que eles colocaram. Certinho aqui você também, não tem. Aqui, como vocês estão vendo, as roupas todas retiradas no plástico. São roupas da Carter, pijaminhas, em torno de 3,99 dólares, que vem das blusinhas, até 14,99 dólares. São camisetinhas de 7 dólares, blusinha de 3,99 dólares, macacãozinho de 10 dólares, todo desse preço, 7, essas blusinhas eu achei o preço muito legal, 3,99 dólares. Macacão, 7 dólares, shortinhos também de 7 dólares. Esse vestido, que eu amei, ele estava de 12 dólares, 12 dólares. Então, o mais caro foi 14,99 dólares, 3 dólares. Esse daqui que eu achei bem legal, ó, que é um biquininho de blusinha, foi 8 dólares. Esse foi o mais caro. É uma jardineira jeans de 14,99 dólares. Aqui, blusinha de 9, 1 dólar. Aqui, camisa. Kit de cueca, vem 3 cuequinhas por 9 dólares. Outra blusinha de 3,99. Esse daqui é para ser um conjuntinho, né? Só que essa miniaturinha pequenininha aqui, eu devo ter errado no tamanho. Porque eu pedi tamanho P e veio P muito pequenininho. Mas serve ser, né, Lilica? Minha cachorrinha, ó. Só fazer um buraquinho do rabinho dela. E eu pedi dois. Vamos ver se o outro veio também nesse tamanho. Mesmo tamanzinho. Olha a miniatura. Mas é uma gracinha. Esses foram 6 dólares, 6,80 e o outro 7 dólares. Então, foi muito barato. Esse joguinho também. Opa. Me veio com as duas blusinhas por 7 dólares. E essa camisa também. Por 8 dólares. Então, foi tudo em torno de 3 dólares até 14 dólares. 14,99. Aqui, né, os dois produtos buscados. Da Disney, da Mac e da Box. Isso. Da Carters ainda. Chinelinha de 3,99. 3,99. Os da Disney também paguem 3,99 dólares cada chinelinha dessa. Os óculos 2,99. Os óculos. 22 reais cada hidratante desse da Vitória 7. Esse daqui foi 10 reais cada um. São 5 peças. Aqui é em torno de 50 reais cada peça. Ah, esse daqui é interessante, ó. Esse é da Mac. Como eu gosto muito de maquiagem, eu comprei da Mac. Aqui, foi 15 dólares cada batom. São 3 batons. Deu 45 dólares. E ganhava um corretivo de bolsa. Corretivo não. Uma máscara para os cílios, né? De bolsa. Então, com o cupom fiscal meu lá, eu ainda tive o desconto de 10 dólares. Então, saiu 35 dólares, 3 batons. E eu ganhei esse rindo. Sendo que aqui no Brasil, cada batom é 74 reais. Então, pra mim, compensou bastante. Então, pessoal, é isso aí. Aqui foi a minha compra. Minha primeira caixa. Estou muito satisfeita. E espero abrir com vocês as outras próximas caixas que virão. Um beijão. Boas compras. E até mais. Boas compras.